Aleluia, glória a Deus, boa noite a todos, a graça e a paz, fique aqui comigo um pouquinho mais. Irmãos, é uma alegria e um privilégio, primeiramente porque nós cremos que somos resposta de Deus, nós estamos aqui porque foi Deus que tocou no coração de alguém e lembrou de nós, né, tá ali o grito, é verdade. Então eu primeiramente sou grato a Deus, depois sou grato ao pastor Edson, a Cátia, né, pastor José Luiz e a Adriana, que nos ligaram e nós aceitamos de pronto o convite e somos gratos e privilegiados de estarmos aqui revendo alguns irmãos e amigos e conhecendo outros irmãos e amigos. E nós estamos lá em Belém já há 11 anos, não parece não, mas nós já somos avós de 4 netos, amém? Eu costumo dizer que na realidade ser pai é maravilhoso, ser pai e ser mãe, avô é extraordinário, amém? Você vê na Bíblia Deus sempre se comparando e falando de paternidade, Ele é pai, você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia dizendo que Deus é avô, porque avô estraga um pouquinho mais, né, e Deus não estraga ninguém, mas é brincadeira. Mas nós somos muito felizes, nós já estamos indo para 29 anos de casados, 29 anos irmãos, e eu sempre testemunho isso, debaixo do sangue de Jesus, depois que nos casamos, nunca traí minha esposa, nunca adoterei contra ela, e nós temos uma vida muito agradável, se pudesse casar de novo, casaria com ela novamente, amém? Ela sabe o amor que eu tenho por ela e a alegria que nós temos como família. E aquilo que eu desejo ministrar, eu posso dizer que temos autoridade para isso. Meus pais já vão completar 56 anos de casados, se você observar isso nos dias que nós vivemos hoje, dificilmente você vai encontrar um casal que estão juntos, servindo a Jesus, vivendo juntos, em amor, são 55 anos irmãos, e o desejo do meu coração é dar continuidade àquilo que meus pais começaram, iniciaram. E somente através do casamento da família que nós conseguiremos viver isso, amém? Minha esposa, ela diz, amor, tu vai ministrar, é tu que vai falar, mas eu tenho algo comigo, eu sei que já oraram, pastor, mas onde eu vou ministrar, eu sempre peço que os pastores tragam ela para orar por mim, porque eu entendo que a maior autoridade sobre a minha vida aqui, depois de Jesus, é a minha esposa, amém? E eu, já que ela não quer compartilhar, não quer falar, eu desejo que ela ore por mim, pelo menos, para que eu possa ministrar algo da parte de Deus para vocês. Se ela quiser falar algo, também fica à vontade. Amém, boa noite povo de Deus, graça e a paz, amém? Como o Kleber falou, estou muito feliz também de estar aqui, revendo pessoas novas, e revendo aqueles que a gente já conhece, né? Fiquei muito feliz quando o Kleber me disse que tinha sido convidado para trazer uma palavra hoje. E eu creio que o Senhor tem algo da parte de Deus para as nossas vidas, amém? E eu sei que Ele vai derramar muito hoje, e eu quero que você abra seu coração, amém? Queremos sair daqui diferente, com pensamento novo, no nome de Jesus, amém? Eu queria que você impusesse suas mãos para cá, para a gente estar orando pela vida do meu esposo. E eu estava ali sentada e estava orando, eu digo, Senhor, faz como Tu queres. Eu sei que o Kleber já preparou algo, eu sei que ele estudou algo, mas eu quero que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, através dEle, no nome de Jesus. E eu sei que o Senhor tem algo precioso para nós, amém? Mas você precisa estar ligado, você precisa estar atento, você precisa querer receber mais o Senhor, amém? Glória a Deus. Papai, eu quero nessa hora te louvar, Senhor, eu quero te agradecer pela vida do meu esposo, Senhor. Senhor, eu quero te louvar, Senhor Deus, pelo homem que Ele é, Senhor Deus, pelo pai, pelo esposo, pelo pastor, papai, pelo amigo que Ele é. Senhor, eu quero te louvar e eu já quero te pedir, no nome de Jesus. Senhor, usa Ele com graça, Senhor. Pai, eu sei que Ele preparou algo, Senhor Deus, mas eu quero, Senhor Deus, que o Senhor faça da Tua forma. Senhor, se o Senhor quiser mudar aquilo que Ele tem em mente, pode mudar, papai. O Senhor tem total liberdade, Senhor Deus. Queremos, no nome de Jesus, te pedir que o Senhor venha usá-lo com graça. Venha usá-lo com sabedoria, com autoridade, com a palavra rema, papai. Que venha direto aos nossos corações, Senhor Deus. Queremos aprender muito mais do Senhor essa noite, papai. No nome de Jesus, eu quero te pedir, usa teu filho, papai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu quero já te louvar e já te agradecer pelaquilo que o Senhor vai fazer essa noite. No nome de Jesus, amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu sempre compartilho com minha esposa, quando eu sou convidado para ministrar, em culto para a família, para casais. E a gente brinca às vezes, né? E eu estou feliz hoje por estar aqui alegre, porque isso que está acontecendo aqui é o início de um ministério. E é diferente, irmãos, de um jantar para casais, de cultos de casais que nós vamos. E geralmente nesses jantares, nesses cultos, as pessoas que estão à frente, fica do lado do seu esposo, da sua esposa, né? Pega na mão dele, olha para ele, dá um beijinho nele, diz que ama. Irmãos, às vezes a pessoa sai um zangado de casa um com o outro, tem um negócio chato. Não é verdade? E eu tenho buscado em Deus, assim, primeiramente eu quero ter autoridade para poder ministrar na vida de vocês. Irmãos, aqui tem muitos pastores. Poderia ser qualquer um desses pastores aqui. E a minha alegria de estar aqui essa noite é porque eu sei que foi o próprio Deus que me escolheu para estar essa noite. Eu me sinto privilegiado. E eu tenho buscado em Deus revelações para que eu possa trazer algo que possa contribuir com a sua vida, como família, como casal. Porque, irmãos, nós já sabemos muitas coisas. Falar que o marido tem que amar a esposa, que a esposa tem que ser submissa ao marido, todo jantar que você vai, todo culto tem isso. E eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração esses anos. Algo da parte dele que possa contribuir com cada um de nós como casal e casal e família. E eu me alegro porque tudo que foi feito aqui, desde a peça, as músicas, os cânticos, tem a ver com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 127, por favor. Salmos 127. Salmos 127. Amém? Podemos ler? A palavra de Deus diz assim, Se não for o Senhor o construtor da casa, outras traduções dizem aquele que edifica a casa, não é? Será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém, irmãos? O tema dessa palavra que me disseram, desse culto, é o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou o perfeito amor. E quando nós lemos o contexto desse versículo, que encontra-se em 1 João capítulo 4, verso 18, ele fala sobre a salvação, sobre o castigo. Diz também que esse verdadeiro amor, ele aperfeiçoa a santidade. Lutero diz que em um dia, irmãos, de casado, vivendo em um dia de casado, ele viveu um tempo de mais santidade do que em um ano em um mosteiro. O casamento, irmãos, ele aperfeiçoa a santidade nas nossas vidas. O amor aperfeiçoa o nosso casamento. Então, se nos perguntarmos que verdadeiro amor é esse, nós sabemos que é Jesus. E se não for esse Jesus que edifica nossos casamentos, nós vamos viver como grande parte das famílias dos casais nos dias atuais. Vivendo casamentos levados e voltados pelas emoções. Nós que somos pastores, muitas vezes atendemos casais que vêm com brigas fúteis como essas, e que na realidade dizem que não amam mais um ao outro. Você ouviu que o amor, ele é uma decisão, irmãos. E eu posso lhe provar isso de uma maneira mais clara. Hoje, a galera, a juventude, diz que para se casar tem que experimentar primeiro, não é, pastor? Para saber se vai gostar ou não. No tempo dos nossos avós, alguns lembram disso, irmãos, o casal nem se conhecia. Era um acordo que era feito entre um pai, o pai da noiva e o pai do noivo. E eles celebravam esse acordo e diziam, meu filho vai casar com tua filha. E às vezes eles chegavam naquele dia do casamento, nunca tinham se visto. E aí você olha para a história do passado, você vai ver que o número de divórcios era infinitamente menor do que os dias atuais. Então as pessoas entravam em um relacionamento que nunca tinham se visto, não se conheciam. E o que é, pastor, que fazia com que essas pessoas vivessem isso? A decisão de amar. Viver por algo que entendiam que era espiritual. Porque se nós não tivermos a consciência de que a família, de que o casamento é algo totalmente espiritual, nós vamos andar por um casamento emocional. Por um casamento que se gosta um do outro, mas não se ama. O casamento, irmãos, é algo que é totalmente espiritual. Porque não é o meu amor pela Luciane que vai fazer com que a gente viva 29 anos como temos vivido. É o amor de Jesus, através da minha vida, que me ensina a amá-la. Porque se for pelo meu amor, muitas vezes meu amor vai ser um amor sentimental. E às vezes eu já teria chutado o pau da barraca, talvez. Assim como a grande maioria. Então, irmãos, nós precisamos decidir viver esse amor. Mas esse amor é um amor baseado naquele que edifica a nossa casa. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, que Jesus é a fundação, ele é o alicerce. Ninguém pode colocar outro fundamento sobre Jesus. O apóstolo Pedro, irmãos, no capítulo 1 Pedro 2, diz que nós somos pedras vivas nessa edificação espiritual. E essa edificação espiritual que eu quero compartilhar hoje, não somente a nossa vida, mas o nosso casamento, os nossos relacionamentos. Entenda que o seu casamento, ele é totalmente espiritual. Porque às vezes nós temos levado os nossos relacionamentos como relacionamentos sentimentais, emocionais. E por isso que tem fragilizado demais, e tem muitas pessoas que têm se largado. Eu caso, se eu não gostar, não é? Separo. A nossa mentalidade tem que ser essa. E quando o pastor Edson leu aqui, né, que é Jesus que trouxe a sua esposa, o seu esposo para você, eu compartilhei ali com o pastor Zé Luiz, nem todo mundo, né? Teve alguns que foram afoitos demais, e não oraram a Deus, e Deus trouxe, e Deus não trouxe. A pessoa que pegou a esposa e o esposo, talvez, contra a vontade do pai, contra a vontade da mãe. E por isso viveu muitas dificuldades, e ainda tem vivido. Então, a primeira coisa, irmãos, você precisa entender que é Jesus quem edifica. Esse verdadeiro amor que lança fora todo medo, é o próprio Jesus nas nossas vidas. E os nossos casamentos, eles não podem ser baseados nesses medos. E esses medos vêm por muitas coisas que acontecem na nossa história de vida. Há um ano e pouco atrás, dois anos, eu estava numa devocional, lendo um livro, e o Espírito de Deus me falou algo. Antes da aliança, sempre vem arrependimento. E ele me levou à história de João Batista, né? Antes de Jesus vir, irmãos, pregar as boas novas, trazer uma nova aliança em Cristo Jesus, veio alguém pregando arrependimento. E o Espírito de Deus me disse algo mais forte, a partir de hoje, todas as vezes que você for celebrar um casamento, você vai tirar e fazer um ato profético de remissão, no altar, e você vai convidar os noivos a se arrependerem por toda a carga de traumas que trouxeram do passado, e todos os amantes que vieram junto com ele no passado. E eu comecei a entender esse medo e esses traumas que o verdadeiro amor que é Jesus lança fora, irmãos. Olha para a tua vida hoje. Quantos traumas, quantos abusos, talvez quantos amantes vieram junto com o teu relacionamento, e você entrou em um novo relacionamento, uma nova aliança, com cargas do passado, com amantes do passado. E por isso que muitas vezes eu já fiz libertação de pessoas, irmãos, casados. Que na hora que chegou nesse momento da gente dizer assim, agora você hoje é um homem casado, renuncia a amante do passado, irmãos, ficou endemonhado, travou, não conseguia. e aí eu comecei a entender o poder espiritual que é no casamento. E eu estou ministrando isso hoje para que você, para que nós possamos começar a olhar para nossas vidas, para os nossos relacionamentos, porque isso tem impedido, irmãos, o crescimento e a intimidade no nosso relacionamento. Pessoas que até hoje, quando vêem alguém do passado, um amante, ele treme. Às vezes passei anos, irmãos. Treme. Fica inquieto. Por quê? Porque ainda tem uma aliança no passado. E ele entrou em uma nova aliança, do mesmo jeito que nós entramos com Jesus em uma nova aliança, trazendo cargas e algumas coisas do passado que a gente não quer liberar. Você precisa começar a sondar e talvez, provavelmente, ir com o seu líder, com alguém, para fazer isso rapidamente. Claro que hoje nós temos o prenupcial que podemos fazer isso, mas hoje também nós temos muitos casais que já chegam na igreja, que vivem juntos há muitos anos, com filhos. Não tem como você fazer um prenupcial com casais que já vêm. Você quer casar eles. E depois a gente vai tratando. Mas, irmãos, lembra do que eu estou lhe dizendo? Por quê, pastor? Porque quando você vê a Bíblia, o nosso Deus, todas as vezes que ele vai citar ou falar sobre relacionamento, sobre intimidade, ele sempre cita são exemplos de família. Se você pegar a Bíblia, Deus escreveu carta de repúdio para o povo de Judá, para o povo de Israel. Deus trata o povo de Israel como esposa dele. Porque o casamento é algo espiritual, irmãos. E a mesma relação que nós temos com Deus, nós precisamos trazer para nossos casamentos. Tem muitos casais, irmãos, que trazem a religiosidade, a legalidade que tem com Deus no relacionamento para dentro dos casamentos. E por isso que não consegue viver a intimidade que Deus tem para viver. Então, nós precisamos parar para começar a olhar isso e dizer, Deus, o que é que eu trouxe de carga, de traumas, de abusos, né? De medos que veio. Porque hoje eu aprendi que o verdadeiro amor, que Jesus, ele lança fora, ele tem poder para o quê? Para nos ajudar, irmãos, a lançarmos esses medos, esses traumas, para que possamos caminhar melhor, termos uma vida livre. Porque o legalista e o religioso, irmãos, ele não é livre. E o casamento é um lugar de liberdade, aleluia. Grande parte deles, dos casamentos hoje, as pessoas são traumatizadas e não têm liberdade. Já atendi casais, irmãos, e a gente sabe disso, quem foi e fez a EFOL, mas, às vezes, a gente não observa e não dá a importância que isso tem. Precisamos voltar e corrigir algumas coisas, aleluia. Tem aí a história na Bíblia, lá em 2 Cronicas, capítulo 32, e você vai encontrar em 2 Reis 20, a história de um grande homem, o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um homem extraordinário, irmãos. Eu creio que a maioria de vocês conhece. Um homem íntegro. E Deus manda Isaías dizer para ele, Ezequias, você vai morrer, não tem mais jeito, mas antes de Deus mandar Isaías dizer isso, o que Deus diz para ele, Ezequias? Põe tua casa em ordem. Deus, irmãos, fala aquilo para Ezequias, por quê? Porque Deus estava dando uma nova oportunidade para ele no fim de vida. Deus está nos dando uma nova oportunidade hoje, talvez no começo, para alguns, ou no meio da vida de cada um de nós como casais. põe a tua casa em ordem, em nome de Jesus. Aquele homem era íntegro, irmãos, correto. E era tão íntegro que quando Deus dá aquele decreto, ele vai orar, ele vai chorar diante de Deus, ele clama a Deus, e Deus manda Isaías voltar e dizer, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, pela integridade dele, irmãos. Mas era um homem que tinha uma casa, aí você pode dizer, pastor, mas não era casa espiritual. Era não, irmãos, porque ele era um homem íntegro, correto na vida espiritual. Eu entendo que aquela casa era a casa mesmo, porque depois você vai ver que o filho dele, Manassés, foi um dos piores reis que existiam na história de Deus. Tem muitos crentes, irmãos, muitos casais, que são íntegros, corretos, mas precisamos colocar a nossa casa em ordem em algumas áreas ainda. Aleluia? Primeira coisa dessa noite, entenda que não é você que edifica seu casamento. Você pode até ter escolhido a pessoa, e depois se arrependeu, aí vem com aquela historinha, pastor, a minha noiva, a minha esposa, a minha esposa, é a cruz que eu tenho que carregar. Tem que carregar mesmo, porque você escolheu essa cruz. Porque quando você casou, aí sim, Jesus agora escolheu ela para você, escolheu ele para você. E agora chegou o tempo de nós começarmos a nos arrepender primeiramente, e talvez renovarmos nossa aliança, com Deus e com o nosso cônjuge. Depois que fizermos esse conserto, para que possamos viver realmente essa nova aliança como família, como casal. Eu me alegro muito, irmãos, pela vida dos meus pais, mas eu me alegro também pelo meu casamento. Se você me perguntar assim, pastor, o senhor nunca teve briga com a pastora Luciane, você nunca ficou triste com ela, já teve até vontade de matar, já vamos ver, como alguns de vocês. Brincadeira. mas irmãos, nós nunca tivemos uma briga de desrespeitar ela, dela me xingar ou xingar ela. São 29 anos, irmãos. Por quê? Porque eu entendi, e eu sempre digo para ela, amor, antes de eu te amar, eu amo a Deus. Não pense que eu não sou tentado, eu digo para ela isso, irmão, todo homem é, todo homem é. Mas eu entendi que o fundamento da minha vida e do meu casamento, o alicerce dele é Jesus. Esse é o verdadeiro amor. Não é o amor que eu digo que eu tenho. É o amor que Jesus ama através de mim e através de cada um de nós. É ele que é o alicerce. E Paulo diz, não tem como colocar outro fundamento sobre ele. Não adianta você querer colocar um falso amor sobre o verdadeiro amor, porque você vai quebrar a vida e a cara lá na frente, irmãos. Deixa Jesus edificar o teu casamento. E ele só vai trabalhar e edificar quando você se arrepender pelas mazelas que você já fez ou tem feito. E talvez precise renovar a aliança como é feito na EFOL. Mas você precisa pedir ao Espírito de Deus que ajude colocar a sua casa em ordem. Glória a Deus. Colocar a sua casa em ordem, irmãos. Colocar a casa em ordem, irmãos, é ter liberdade no seu relacionamento. É deixar de ser legalista, de ser religioso demais. É ser um homem e uma mulher. Quando você pega a Bíblia, irmãos, a nudez no Jardim do Éder era símbolo de intimidade. Quando você pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, a nudez, Adão e Eva andavam pelados um junto com o outro. Adão e Eva falavam com Deus, se relacionavam com Deus, e Adão ia pelado diante de Deus. A nudez era símbolo de quê? Intimidade. Quando o homem peca, a nudez passa a ser agora símbolo de vergonha. Quando é que se consegue novamente trazer a intimidade com a nudez? Só no casamento. É ou não é? Depois que você casa, gera uma nova aliança, aí a nudez torna-se intimidade de novo. O nosso Deus é um Deus de intimidade, irmãos. É um Deus de liberdade. Seja mais livre no seu relacionamento. Amém? Jesus vai edificar a medida que você deixar ele edificar, mas que você se colocar à disposição. E parece contraditório, eu estou dizendo para você, se não for Jesus que edifica o teu casamento, em vão você vai trabalhar. E ao mesmo tempo, o texto diz lá, coloca a tua casa em ordem, porque Deus faz a parte deles, mas nós temos que fazer a nossa. Aleluia? O amor de Deus é perfeito, mas nós estamos lutando para prestar. todos os dias, irmãos. Essa é a grande realidade, mas a gente precisa ter o arrependimento e a sinceridade de coração para vivermos aquilo que Deus tem para nós. E uma das coisas que eu me alegro no meu relacionamento nesses 29 anos é que o amor foi sendo aperfeiçoado. porque o texto de 1 João diz que o amor aperfeiçoa a santidade, mas o amor aperfeiçoa o nosso casamento. Ele é uma decisão, mas é um processo. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Porque você está querendo ouvir algo que contribua para você aperfeiçoar, melhorar o seu relacionamento. E eu quero te dizer hoje com muito amor, seja mais livre no seu relacionamento. Tenha mais liberdade. Amém? Você ouve no encontro, ministrações, eu não vou entrar na área sexual, não vou falar sobre isso, eu tenho outras coisas para ministrar essa noite. Nós temos um pastor que é expert nessa área, quando se fala em sexualidade, mas precisamos ser livres em todas as áreas. conversa mais com sua esposa. Pergunte a ela do que é que ela gosta, como é que é. Converse, irmãos. Tenha intimidade. Traga essa intimidade novamente. Aleluia. Em todas as áreas do seu casamento. Terceira coisa que eu quero lhe falar, ah, eu tenho intimidade. Para de acusar um ao outro. Uma das piores coisas que nós como pastores ouvimos nos aconselhamentos é aquilo que você viu aqui. Eu acho que todo mundo ficou se vendo nessa peça aqui, né? Porque, irmãos, existem duas verdades no aconselhamento. A do marido e da esposa, né? Mas a gente sabe que só existe uma verdade, que é a do amor perfeito. E por isso que nós como pastores temos que ouvir os dois. Porque cada um que vem é acusando um ao outro. E quando tem acusação, irmãos, a gente esquece das qualidades. A gente deixa de olhar para as qualidades. E a gente começa a olhar só para os defeitos. e a gente começa a dizer não, porque eu não amo mais. Não, você está decidindo não amar mais. Porque o amor é uma decisão. Todos os dias nós vamos decidir amar. Não somente porque temos um cônjuge, mas porque amamos primeiramente a ele. E nós queremos agradar a Deus, mas queremos também agradar um ao outro, fazer aquilo que é melhor no casamento. Então, irmãos, que o espírito de acusação caia fora da tua vida e da tua casa. eu sei que nós temos que melhorar em algumas coisas. Uma das coisas que nós precisamos entender é a funcionalidade do homem e da mulher para que a gente viva melhor. Isso que nós vimos aqui, irmãos, são brigas banais. Eu já atendi casais que quando chegam no gabinete, quando eu perguntei, eles chegaram à noite, meus filhos, que foi? Brigaram por quê? olharam um para o outro e dizem, pastor, eu nem lembro mais. Era tão banal que nem lembrava mais qual o motivo da briga. E a gente fica brigando, irmãos, todos os dias por uma toalha molhada, por uma tampa do vaso que não levantou, que não baixou. Não dá licença. Um copo que ficou fora do lugar todo dia. Sabe, quando eu comecei a entender algumas coisas, irmãos, eu comecei a mudar a minha vida. E às vezes minha esposa, ela zaga com algumas coisas na atitude dos meus filhos. Se eu passo em casa, irmãos, eu vejo um copo fora, eu vou lá e pego. Não cai a mão. Se eu chego na pia e tenho algumas louças sujas, eu vou lá e lavo. Ajuda ela. Ajuda ela. Aleluia. Aleluia. As mulheres estão felizes aí. Glória a Deus. Irmãos, não cai, como a minha esposa diz, não cai, é aquele negócio e ajudar a mulher e algumas coisas na casa. Agora, mulheres, me escute, isso não é o papel do homem principal. Algumas vezes nós vamos fazer isso. Mas sabe qual é o problema? É que no dia que o homem não faz como você quer e espera, aí você diz assim, nunca fez. Ô, irmão. Esse nunca fez, nunca disse que me ama, mata qualquer um, irmão. A pessoa já fez várias vezes, ela não fez como você talvez esperaria que ela fizesse. Porque algumas mulheres depois que os homens começam a fazer, elas querem que o homem tome de conta da cozinha. Essa é a grande realidade. Mas nós precisamos começar a viver, irmãos, buscando vencer essas coisas pequenas demais, bonais demais. porque isso faz parte da história de toda a família e de todo o casal. Eu decidi, irmãos, a parar de brigar por essas besteiras. E eu creio que é uma das coisas que tem contribuído com o meu relacionamento, com o meu casamento. Porque a gente... Pastor Rubem aqui é expert, irmãos. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa tomar decisões. mas se eu não entender isso, como funciona, a gente não vai viver bem. Todos os dias nós vamos brigar por uma besteirinha qualquer. Para de brigar por besteiras, por coisas banais. Vai lá, ajude. Amém? Para de acusar. Nunca fez. Tu nunca disse que me ama. Não, irmão, talvez não tenha dito uma semana todinha, mas diz de um dia. Algum dia deve ter dito, não é possível. Agora mesmo eu disse para minha esposa ali, amor, eu te amo. E eu te disse antes de tu me dizer. Sabe por quê, irmãos? Porque a mulher ela tem necessidade de ouvir todo dia. Ela sabe que a gente ama e o homem a gente já ama mesmo ele ficar dizendo todo dia para quem? Mas aí ela vai me treinando nisso, né? E às vezes quando ela chega ela diz assim, amor, eu te amo. Eu digo, eu também. Ela diz, amor, eu não quero que tu me diga também. Não vale se tu me dizer também. Eu digo, amor, eu vou dizer o quê? Porque ela quer que a gente tome a iniciativa de dizer primeiro do que elas. Por isso que eu falei para ela, eu disse primeiro do que tu hoje. Maridos, diga para a sua esposa que você ama. Ela já sabe, mas ela quer ouvir. Aleluia. Elas querem ouvir, irmãos. Elas já sabem disso, mas querem ouvir. E isso contribui, isso alegra, isso deposita para que de noite você possa sacar. É, irmãos. Porque as mulheres elas gostam de ouvir. O homem gosta de ver, a mulher gosta de ouvir. Então diga para ela, não custa nada você dizer para ela, amor, eu te amo. Mas desse jeito não vale, né? Porque tem até um jeito de dizer que ama. Mas a Bíblia diz, irmãos, em 1 Pedro 3, 7, que elas são mais sensíveis do que nós. A Bíblia diz que nós temos que aprender a honrar nossas esposas entendendo a sensibilidade dela, que elas são mais frágeis do que nós. Nós homens somos mais brutos para algumas coisas mesmo, para nós tem coisas que não é tão importante como para elas. Mas a gente vai crescendo nesse caminhar, aleluia. Eu sou um homem, irmãos, que fui me adequando, aperfeiçoando isso. Hoje eu sou um dos homens, acho que poucos, que gostam de fazer compra em supermercado. Eu amo ir para o supermercado. Amo. Vou com ela, ela me chama, vou para lá e fico duas, três horas fazendo compra. Irmãos, homens, eu amo shopping. Está lindo ali, olha. E eu digo assim, você já viu no shopping que antigamente tinha aqueles banquinhos lá no meio? É para os maridos que não gostam do shopping sentar e deixar a mulher fazer compra. Vai lá. Porque a gente precisa entender como funciona um ao outro, para viver bem, para não ter briga, aleluia. Elas são assim mesmo. Nós somos objetivos no que vamos fazer. o homem se vai no shopping comprar um tênis, ele vai na loja de tênis. A mulher se vai comprar uma sandália, ela vai na loja de bebê, de lingerie. Nem neto não tem, nem filho não tem, mas ela vai olhar o shopping todinho para depois ir na loja que tinha que ir. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma dica, todas elas são iguais. Deus criou assim. Não adianta querer mudar a tua. E eu fui entendendo isso na vida, irmãos, e por isso que hoje eu vivo bem. Glória a Deus. Às vezes, para você entender, Belém é um lugar maravilhoso porque tem muito shopping. Às vezes, minha esposa chega à noite e diz assim, amor, vamos no shopping. Eu digo, amor, tu vai comprar alguma coisa? Ela diz, não, eu vou tomar só uma casquinha, um sorvetinho, e eu vou para o shopping, irmãos, e pago um estacionamento mais caro do que a casquinha. E aqui, Imperatriz, eles metem a faca, que é mais caro do que Belém. Por quê, irmãos? Porque o verdadeiro amor aperfeiçoa o casamento. Aleluia. Contribui para que a gente viva bem, para que ela esteja feliz e alegre, e que mesmo que esteja com dor de cabeça à noite, ela vai e você vai sacar. Porque se você trata bem um ao outro, irmãos, deposita, vai ter saque. Glória a Deus. Então, busque, irmãos, parar de brincar, ter essa intimidade, essa liberdade no seu relacionamento. Pare de acusar. Glória a Deus. Acusação não vem de Deus. Deus não é acusador, irmãos. Acusação vem do diabo. Olhe para aquilo que é bom do seu cônjuge, para aquilo que é qualidade, e peça o amor de Jesus todos os dias, para que você ame seu cônjuge mais ainda. Senhor, me ajuda a amar esse traste mais ainda, Senhor. Ou essa infeliz, né? E a gente vai crescendo nesse amor, irmãos. Mesmo, nós não somos perfeitos, mas o amor dele é perfeito. Glória a Deus. Jesus, porque Jesus, ele é o fundamento, nós somos as pedras vivas, espirituais, que estamos no processo de edificação dessa casa, dessa família, desse casamento, com o propósito, irmãos, de gerarmos algo, uma família, e deixarmos algo nessa terra. Aleluia! Eu não sei você, irmãos, mas, quando eu olho para os meus pais, 55 anos de casado, eu digo, Deus, eu quero viver o que meus pais têm vivido, e eu quero fazer o que eles têm feito. Um dia, na minha devocional, novamente, eu fui acordado, praticamente, se tornou um susto, quando o Espírito de Deus me disse algo muito forte. Os pais estão preocupados, muito mais, em deixar algo para os filhos, do que estarem com eles. E eu comecei a procurar e pesquisar e preparar a palavra sobre isso. Deus me disse, os pais, atualmente, estão mais preocupados em deixar uma herança do que um legado. E foi quando Deus me levou à história de Ezequias. Porque a história de Ezequias, quando Deus diz para ele, Ezequias, tu vais morrer. Qual a atitude de Ezequias quando ouve isso? A Bíblia diz que Ezequias foi chorar e clamar diante de Deus. E Deus manda Isaías voltar e diz, Isaías, vai lá e diga para Ezequias que eu vi as lágrimas dele caindo. Eu ouvi a oração que ele fez. Diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Deus tinha dito para ele, Ezequias, coloca a tua casa em... Sabe o que Ezequias fez? A Bíblia diz lá em 2 Cronicas 32, ele se orgulhou. E ao invés de ele colocar a casa dele em ordem, ele começou a construir. Ele começou a construir armazéns e riquezas e ele foi fazendo coisas e mais coisas ao ponto de quando chega uma delegação da Babilônia para conversar e a Bíblia diz claramente que aquela delegação veio ver o milagre que ele tinha vivido. O povo, aquele cara que veio da Babilônia, ele veio ver o milagre que Deus tinha feito na vida dele. Ezequias, em momento nenhum, fala do milagre. Pega ele e começa a mostrar todo o palácio e todo o reino. Mostrar aquilo que ele tinha feito. Os armazéns que ele tinha construído, os cavalos que ele tinha comprado, tudo. Quando o profeta volta lá, o profeta diz, Zequias, o que é que tu fizeste? Não, eu mostrei tudo o que tinha no meu palácio, tudo o que tinha no meu reino, eu mostrei, não tem nada que eu não tenha mostrado. E ele diz, pois vai chegar o tempo que esse povo vai vir e vai levar tudo daqui. E tem mais uma coisa, porque você tem desobedecido, você não agiu com bondade como Deus agiu com você. Todos os teus filhos a partir de hoje que nascerem, eles não chegarão a uma idade avançada e eles se tornarão, a maioria deles, eunucos. Você sabe o que é um eunuco? Eunuco era alguém, irmãos, que era castrado e era príncipe muitas vezes, que era levado para outro reino e ele era castrado para não procriar mais. O que é que Deus estava dizendo para ele, Zequias, a partir de hoje, por causa da tua atitude, porque não te colocou tua casa em ordem, a tua descendência agora será castrada. O que eu quero dizer hoje para você como família, as nossas vidas, irmãos, elas não são somente para nós. Aquilo que nós construímos, não só como herança, é para entregar para outros que possam dar continuidade àquilo que nós começamos. o texto diz feliz é o homem que tem várias flechas na aljava. O texto diz que essas flechas são filhos. Feliz é esse homem que tem várias flechas, vários filhos. Por que que é feliz, irmãos? Porque vai chegar o dia que ele vai conseguir atirar essas flechas. Hoje nós vivemos uma geração em que as pessoas não estão preocupadas em atirar as flechas. Ter filhos para dar continuidade àquilo que Jesus começou. A história, o chamado que Deus começou nas nossas vidas como família. E eu quero te perguntar essa noite, você tem se preocupado com isso? Ou você tem feito como Ezequias fez? Porque quando Deus dá aquele decreto, sabe o que a Bíblia diz? Que o mesmo homem que era íntegro e correto, que quando Deus disse que ele iria morrer, ele chorou diante de Deus e clamou pela vida. Quando Deus dá agora esse decreto que os filhos dele agora não dariam mais continuidade, não ficariam e não envelheceriam e muitos se tornariam eunucos. Sabe qual foi a palavra do Ezequias, o homem íntegro? Boa é essa palavra. Ou infeliz, irmão, me perdoe. Quando foi com ele, ele chora e clama para ter saúde. Quando Deus fala da descendência dele, ao invés dele clamar e chorar como ele tinha feito por ele, ele diz para o profeta, boa é essa palavra. Aí o texto especifica embaixo, porque Deus disse que ele não viveria e não veria isso. Você já ouviu algumas pessoas dizendo assim, quando alguém diz, daqui a 150 anos não vai ter mais água potável. Aí a gente está vivendo hoje, não vai viver até 150 anos e eu estou nem aí, não vou estar vivo mesmo. É mais ou menos isso que Ezequias estava dizendo. Eu não vou ver mesmo, eu não vou sofrer mesmo, só que ele esqueceu que os filhos dele iriam sofrer por uma decisão que ele tomou. Os nossos filhos, irmãos, a nossa descendência sofrem por as nossas decisões. Então, quando eu luto pelo meu casamento, eu não estou lutando somente pela minha vida, pela minha família, eu estou lutando por aquela menina ali, por aquele neto no colo ali. E quando eu oro, eu declaro, Senhor, ele fala coisas maiores do que eu. Eu luto, irmãos, para ter flechas na aljava e lançar essas flechas para dar continuidade àquilo que eu tenho começado lá no Pará. Que eu tenho começado como família. Porque Deus me diz que nós estamos muito mais preocupados com a herança, com aquilo que temos que deixar, com Ezequias, com armazéns, com riqueza. E a Bíblia diz que nós, pais, homens de bem, temos que deixar herança para os filhos. Isso é bíblico. Mas muito maior do que a herança, irmãos, é o legado. Pastor, e qual é a diferença? Herança é tudo aquilo que você deixa para alguém. Legado é tudo aquilo que você deixa em alguém. Há uma diferença grande. Meu pai não vai me deixar herança, irmãos. Só tenho uma casa para dividir para quatro filhos. Eu não sei nem como é que vai ser. Mas meu pai tem um grande legado, me deixa um grande legado na minha vida. Do que é constituir uma família, do que é viver como família, do que é continuar, amar uma mulher, cuidar de filhos, preocupar-se com os netos, deixar que Jesus edifique a vida, meu casamento. se eu sou o que sou. Se eu sou o que sou hoje, como homem de Deus, como marido, como pai, como avô, é porque um dia eu convidei o verdadeiro amor, Jesus, para edificar a minha casa, a minha vida. E eu tenho lutado para deixar isso e dar como continuidade. Porque muitos de nós não estamos preocupados, irmãos, em atirar essas flechas. A Bíblia diz, feliz é o homem que tem filhos na aljava para poder atirar um dia. Porque se você não se preocupar com isso, a tua história vai acabar em você. Como em muitos homens da Bíblia, homens íntegros, a história acabou na descendência deles. E aquilo que nós cantamos hoje, daime filhos, né? Senhor, multiplica. E isso tem a ver, irmãos, com família biológica, mas com família espiritual. do mesmo jeito. Então, irmãos, desejo, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por criança. E o quanto eu bato forte contra quem é alguém que não quer ter filho. É só você ver a história, irmãos. Vai para a Europa, a Europa, as pessoas começaram a pensar, não vamos ter mais filho. Tinha um filho, no máximo dois. E daqui a pouco, por quê? Porque dá muito trabalho, eu tenho que me formar na faculdade. E aí é eu, é eu, tenho que construir meus armazéns. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não estou preocupado com os filhos que têm que estar na aljava. Sabe o que aconteceu? Os países da Europa estão envelhecendo todo mundo e agora eles estão pagando, subsidiando para as pessoas, para as famílias terem filhos. Porque senão acaba, irmãos. A família, irmãos, é a igreja. A luta do diabo é destruir famílias, destruir casamentos. Porque se ele destruir a família e o casamento, ele destrói a igreja. Ele acaba com a igreja. Acaba com o projeto de Deus nessa terra. E nós estamos alienados sem observar o que está acontecendo no mundo. E pensando em nós mesmos. Não, eu vou ter uma vida boa, eu vou ter um carro bom, uma casa boa, eu vou deixar uma herança para os meus filhos. mas que legado, que história de vida você tem deixado para ele. Que exemplo. O Edson me disse, pastor, eu me alegrei porque quando Deus disse que era para lhe convidar, o pastor Nonato disse na hora, né? Ele tem autoridade. Se eu estou aqui, irmãos, debaixo da graça, da misericórdia de Deus, é porque eu tenho autoridade para ministrar isso sobre a tua vida. Eu estou aqui debaixo da unção de Deus, como profeta de Deus para a tua vida hoje. Eu não estou querendo dizer para você, beija a tua esposa, ama a tua esposa. Eu estou querendo dizer para você essa noite, decida amar, aperfeiçoar o teu amor. Convida Jesus para fazer isso. Para de brincar no casamento, para de acusar, busca mais liberdade, intimidade, mas se preocupe, irmãos. Não deixa a herança, mas muito mais um legado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que matam por herança. Você vê isso, filho matando pai por herança. Mas legado, ninguém acaba. Dinheiro nenhum acaba, nada acaba legado, irmãos. Nada acaba a história que o pastor Rube deixa para os filhos. Podem tentar, podem comprar, podem usar dinheiro, podem usar o que quiser. Mas aquilo que ele deixou no coração implantado, no coração dos filhos, ninguém apaga isso. Aquilo que você tem deixado na vida dos seus filhos, como exemplo de vida, como autoridade, porque seus filhos precisam olhar para você, para o seu casamento, e desejarem ter um casamento igual o seu. Se seus filhos olham para a sua família, para o seu casamento, e ainda, irmãos, não conseguem dizer e desejar ter um casamento igual o seu, alguma coisa precisa ser colocada em ordem. E quando eu ministro, às vezes no encontro, eu faço uma pergunta básica para os homens. Quem de vocês gostaria que seus filhos casassem com alguém parecido com você? Que tem o seu caráter, a sua maneira de agir como marido, como pai? Irmãos, praticamente 97% diz que não queria. Para você ver o nível que está. Porque, irmãos, a declaração de um filho nosso, com relação a isso, é a declaração de aprovação de Deus e da família. Nós temos que ser aprovados primeiramente na família. Não adianta você ser íntegro como é Ezequias diante das pessoas. Não adianta você ser bonzão, justo diante das pessoas e ser condenado e a sua casa está desorganizada. É lá que nós temos que ser aprovados. E eu sempre tive alegria e tenho alegria hoje porque minhas filhas sempre disseram Está aqui, Hans, minha esposa e minhas filhas. Porque eu orava pelos esposos delas quando elas tinham 11, 10 anos de idade e eu já orava. E minhas filhas sempre disseram assim Pai, eu quero casar com um homem parecido com o Senhor. Eu sempre ouvi isso delas, até hoje. E a Thalita brinca, eu orei tanto que o Alisson é até enjoado igual o Senhor. Irmãos, não se preocupe só com você, se preocupe com aquilo que você vai deixar. Mas primeiro ponha a sua vida, a sua casa em ordem. Porque não tem como você também tentar deixar algo que estiver desorganizado, não vai funcionar. o amor aperfeiçoa. Aleluia. Aperfeiçoa a santidade, o casamento. Porque santidade não é só confessar pecado, santidade é agradar o coração de Deus, é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é viver em santidade. Não é só pecar e pedir perdão. Não, então em nome de Jesus, eu me alegrei hoje quando me disseram que eles estavam começando um ministério. que isso não era somente um culto ou um jantar de casais. Como a maioria nós fazemos, né? O ministério, irmãos, é um cuidado, é um chamado. Esse ministério vai cuidar dos casais a partir de hoje, daqueles que quiserem, vai ter um acompanhamento muito maior e muito melhor. E talvez agora você vai ter a oportunidade de começar se arrependendo por algumas coisas e convidando as pessoas para, jogando esse lixo fora, esses medos, esses traumas que tem conduzido e atrapalhado o teu relacionamento hoje. E a gente sabe quantos traumas nós carregamos nos nossos casamentos, entramos no novo relacionamento. E isso tem atrapalhado, impedido o agir de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não somente deixarmos uma herança, mas deixarmos um legado, uma história de vida para os nossos filhos, para os nossos netos. E se Jesus nos voltar para a nossa descendência toda, que eles façam coisas maiores e melhores do que nós temos feito. Mas que eles deem continuidade àquilo que você tem começado. E eu não sei o que você tem começado. Mas eu tenho lutado para agradar o coração de Deus e deixar algo para eles para que eles possam dar continuidade àquilo que nós começamos. como eu digo em todos os lugares que eu vou ministrar, eu estou lutando para prestar. Porque bom e perfeito é só Jesus, é só Deus. E eu sei disso. E por isso que ele tem que estar comigo todos os dias. O meu casamento, ele é baseado nesse amor que lança fora todos os traumas, medos, frustrações, acusações, decepções. Agora tudo parte de uma decisão sua. Se você não tomar uma decisão, será mais um culto que você veio assistir. E nada vai mudar. Agora se você tomar uma decisão de colocar a sua vida, a sua casa em ordem, o Espírito de Deus vai estar edificando juntamente com você. E o texto diz que ele dá um sono sossegado para quem ele ama. Se ele encontrar, irmãos, a verdade no seu casamento, você vai ter um sono sossegado. Você vai ter um lá agradável. Porque tem maridos que não querem nem voltar para casa. Porque a casa é um inferno, infelizmente. E isso a gente vê dentro das igrejas. Não estou falando para ninguém de fora. Mas que o Senhor nos ajude a melhorarmos e amarmos, cuidarmos daquele que Jesus colocou nas nossas vidas. Porque como o pastor Rubi diz, eu nunca esqueci isso. É melhor ser feliz do que ter razão, não é, pastor? Ter direito. E eu quero dizer isso para você hoje. É melhor ser feliz, irmãos, no casamento do que ter direito. Não, pastor, mas eu tenho razão. Fica com tua razão de noite, que tu não tem nada. Eu prefiro ficar, deixar a razão de lado e a noite ser feliz. Aleluia. Tudo, irmãos, é aqui, é mudança, é transformação de mente, é entender o que é o mundo espiritual como Jesus trabalha. A Bíblia nos ensina, maridos, amem suas mulheres, esposas, sejam submissas. E que luta é isso, né? E eu tenho orado a Deus para Deus nos trazer para um nível de maior profundidade nessa questão, para que a gente possa crescer em Deus e crescer como família, como casal. Que Deus nos ajude, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Eu espero ter contribuído com a sua vida. Eu sei que vou ouvir muitas, você já ouviu mensagem demais, mas se isso não for revelação na tua vida, vai ser só mais uma mensagem. Porque a revelação é aquilo que entra no meu coração e transforma algo. Se você tomar uma decisão e mudar algo, irmãos, daquilo que você ouviu hoje à noite, você começa o processo de aperfeiçoamento desse amor na sua vida. E eu já vou se sentir alegre por Deus ter me trazido aqui. Eu quero orar por você, Senhoras e senhores. Amém? Eu não vou ficar, não, beija ela. Não, não quero saber como é que está a tua vida hoje, não. É chato, irmão, né? Acaba botar zangado com a mulher, chega lá, beija ela. Que beija ela? Quer dar um tapa nela e eu vou beijar ela. Aí você tem que lembrar que o amor de Jesus vai te ajudar a amar. e que você também merece ninguém é melhor do que o outro, irmão. Não vou pedir para você abraçar, abraça ele, não. Eu quero que você fale com Deus agora. Aleluia? Se você tiver de bem com sua esposa e quiser beijar, abraçar, beija. Se não tiver, talvez tenha que fazer o conserto, o arrependimento que é o primeiro processo e renovar essa aliança diante de Jesus e convidar ele para ser o fundamento da tua vida a partir de hoje, do teu casamento. porque talvez são as emoções que têm regido tua casa, teu casamento. É um casamento regido pelo sentimento, pela alma e não pelo espírito. E eu quero te convidar a abaixar tua cabeça em nome de Jesus.